Fala galera, Mane aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, mais um episódio aqui da série de Minecraft sobrevência no Windows 10 E bora continuar né galera, download do mapa pra vocês aí na descrição tá, primeiro link tá, e o segundo é o tutorial que você não vai instalar no celular e também no Windows 10, ok E seguinte galera, olha só como que ficou o celeiro, quero mostrar pra vocês, tá, fiz duas janelinhas de cada lado, olha só como ficou, bacana né Aqui dentro, não sei se vocês chegaram a ver, tá, mas eu fiz aqui a... essa parte com alçapão, ficou legal, tem que fazer uma escadaria agora, deixa eu ver onde é que tá a escada de quartzo Olha essa parte aqui que estranho que ficou, ó, eu tenho que tirar, na verdade eu tirei pra colocar ali, eu vou colocar o concreto branco de novo Isso não vai ficar estranho pro lado de dentro, tá ligado, vou ficar aqui, tá, deixa eu ver, eu acho que eu tenho escada na... na shulker, só não sei qual Escada de quartzo, se não tiver de quartzo vai ter que ser, opa, vai ter que ser de... aqui não tem nada Acho que aqui tem, tá, não tem, vai ter que ser escada de... eucalipto mesmo galera Deixa eu pegar aqui Tá, eu acho que a escada ali pode ficar... nesse canto, quanto mais no canto melhor né, acho que então... aqui dupla assim Ah... tá, daí a gente vai ter que tirar um alçapão e tal, vou tirar estes aqui, não sei se precisa tirar mais Deixa eu ver, acho que tá bom assim né, beleza então, acho que tem que aumentar um pouco mais o alçapão também ó, calma aí Pra gente conseguir cruzar pros outros lados, tá ligado Tá aqui... e aqui, senão a gente não vai conseguir passar, então não faria sentido ter né E mais pra cá também ó, pra ficar dupla essa parte aqui ó Beleza, agora sim, show, eu gostei demais dessa... Dessa parte com o alçapão cara, acho que ficou muito legal Acho que aqui dá pra tirar também, mas eu não vou tirar, eu vou deixar assim mesmo, tá Ou melhor, acho que ficaria melhor se eu tirasse toda essa parte aqui ó Tá, show, beleza Seguinte galera, eu quero fechar essa parte aqui porque tá muito estranho, sabe que bagulho estranho cara, tá feio Acho que eu vou passar então... igual eu fiz ali ó Tá, até... pois é, até hoje, acho que deve ser... até aqui Tá, tem que ver que a gente tem que ter esses animais pra cá também né Tipo, vaca, ovelha e os porcos, tá Então... deixa eu ver, acho que vou fechar aqui É, vai ser aqui até o fim ali galera Então eu vou precisar de bastante terra e areia pra isso Eu sei que eu tenho ali na chúcar, então... na chúcar não, nos baús ali na frente Vamos pegar... eu não sei o que esse bicho gosta de ficar escalando mano Olha lá aranha Caraca véi, que loucura Seria uma pena se ela cair ali em cima né galera, seria uma pena Tá, deixa eu guardar essas coisas que eu não vou precisar no momento, tchau, tchau, tchau Eu fiz os andamins e não usei eles né cara, que gênio Fala sério, tá, eu vou precisar acho que isso daqui Bastantinho, eu preciso de... opa, eu preciso de pedra também galera Pedra... pedra... assim... eu acho que eu não tenho nada aqui Tá bom, depois eu pego a pedra Bom, eu vou começar fechando essa parte aqui, tá Até... até... era onde? Era até aqui né Tá, beleza, vou fechar então essa parte aqui E já volto pra gente continuar Onde tá a areia, acho que eu vou manter a areia, tá galera Eu não vou substituir pro grama Talvez depois eu substituo, tá, mas não no momento Muito bem galera, não sabe como ficou, eu decidi colocar tudo grama, tá Ficou bem melhor Beleza então, o próximo passo é pegar pedra então pra gente fazer... Pedra e folha pra gente fazer a mesma coisa aqui Ali tá, fechando então a parte do celeiro E depois pra gente deixar os animais ali de boas, tá Deixa eu largar alguns itens aqui que eu não vou estar precisando mais no momento Fiz aqui, tchau, tchau, tchau Fiz aqui... eu não tinha mais membrana Acho que não tem mais membrana Bom, enfim... pedra, vamos entrar de pedra Ah não, aqui estão os membranos, ó Deixa eu deixar a gente ficar na outra ali Beleza É... eu não lembro se eu tenho aqui na shulker Eu acho que não, né galera Que só tem concreto... é... é concreto Vamos lá embaixo na sala de bolsa Vê se tem alguma coisa Se não tiver a gente vai ter que minerar, tá Eu tenho que reformar também a picareta aqui suave Que eu acho que tá aqui Ou dentro da shulker É, deve tá dentro da shulker Porque aqui não está Qualquer coisa joga na fornalha também, né galera Tanto faz, bora lá Muito bem, galera Já consegui um pouco de folha também Um pouco de pedra Vamos ver se será suficiente Acho que a pedra não será suave Terei que pegar mais depois Mas já dá pra gente começar alguma coisa aqui, tá Seguinte, vou começar jogando aqui Você sabe, né galera Padrão Só preencher aqui rapidão Ops Ah não, vai virar pedra Tá, depois eu jogo na fornalha Vai voltar a ser pedra de novo Agora aqui Eu vou usar essa laje Porque tipo Né Não fica lá Com o espaço Espaço necessário Nos baús Não desnecessário Não poderia ficar Aqui, ó Beleza Quase lá Eu acho que Não precisava dar o contorno completo aqui Mas eu vou fazer mesmo assim, tá Pra ficar uma coisa mais bonitinha Tá ligado Aqui Eu acho que até aqui, galera Até aqui, né Ou nem precisava chegar até aqui Peraí Acho que eu vou fazer só até aqui, ó A gente fecha nessa parte aqui, ó Show Beleza Vou pegar as suas folhas agora E colocá-las aqui por cima, tá Depois vai fazer a iluminação mais Mais bem planejada Vai ficar tudo melhor iluminado aqui, tá Bora lá Bom, galera Vamos criar então agora a estrutura aqui na frente Pra gente colocar Eu acho que As vacas aqui Ovelhas É Acho que os cavalos Podia deixar lá, né Então é só trazer as vacas As ovelhas E os porcos Beleza Tá Show Então Eu vou fazer com madeira Madeira bruta E cerca E madeira refinada também Deixa eu ver o que eu tenho aqui Tá Vou fazer de carvalho também Talvez eu compre umas folhas Talvez eu compre essa escada aqui Não é certeza Mas talvez, né Bom, a madeira bruta Eu acho que eu vou usar de abeto Tá Fiquei bastante ali Que eu plantei Então vamos lá Pegá-las Ah Pra ir O telhado Talvez Laje Ou escada de abeto também Vai ficar da hora, galera Vai ficar show Bora lá Galera Galera O próximo passo Depois de ter conseguido outras coisas É pegar bastante feno Que eu quero fazer o chão Onde os bichos vão ficar Um feno, tá Menos a parte dos porcos Eles vão fazer tipo uma lama Sabe Eu acho que eu vou usar terra grossa Pra isso E seria bom Eu tivesse podeson Mas eu não consigo encontrá-lo Então meio que tipo Não vai ter como, tá Deixa eu puxar esse bicho pra cá Pra ele não estragar A minha plantação Não estragar a minha aterrarada Né Por que ele não ficou preso Igual o outro lá Vai falar chato Tá Eu vou coletar as coisas aqui, galera E é isso aí Bora lá Deixa eu ver se eu já não peguei Ih, não tem mais espaço aqui Deixa eu trocar Que boa Depois eu planto Essas coisas de novo Tá Que boa Deixa eu pegar primeiro aqui Os 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 fenos e tal Isso significa que ela conseguiu 20 fardos de feno Ah Poderia ter conseguido mais, né Mas Pra começar Acho que isso aqui já tá bom, tá Deixa eu aproveitar Fazer as cercas Cara Eu não sei qual madeira Pode fazê-las Mas eu acho que Vou fazer de carvalho Também, tá É Vamos fazer de carvalho Isso aqui tá bom Deixa eu fazer também Um portão Lógico Só três Porque são São três partes, né Vaca, ovelha e porco Porque as galinhas ficarão lá Sozinhas naquela parte Então Tá de boas Bom, eu acho que um espaço Assim Pra cada um deles Tá bom, né Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Colocar aqui no décimo primeiro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ah, ficou com Aqui ficou com uma mais, né Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E aqui ficou com nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Vixe, agora O certo seria colocar mais um aqui Né Só que como são três E não dois O que a gente vai ter que fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vou colocar aqui no sétimo Um, dois, três, quatro, cinco, seis No sétimo E vai sobrar espaço aqui no meio de quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pra cada lado Só que agora nós temos os quatro, né, galera E... Pois é Quer dizer Ah, aqui que eu tô viajando, cara Tá certo? Um, dois e três Bom Eu acho que eu vou precisar demais Soar de feno, né Ah, não Pode ir só pras vacas e as ovelhas Os porcos ficam com a lama, tá Eu vou deixar a parte do porco no meio Então, tipo, a gente pode fazer isso daqui E nas outras partes Coloca a terra grossa Eu preciso de cascalho pra isso Acho que o cascalho tá aqui Se eu não me engano Tá, tá aqui Só que eu não tenho terra Vou juntar com terra ele Com grama não dá Tá, então eu vou catar um pouco de terra aí Se eu não me engano Eu sei que tem toque suave Vixi Eu preciso de outra pá Deixa eu fazer uma pá de ferro Aqui Não, acredito que eu fiz duas Sempre, né, cara Sempre fazendo Uma... Um punhado de... De... Crushing table, né, cara Complicado Então eu vou pegar a terra Daqui mesmo, ó Bora lá Muito bem Eu não lembro como é o formato Acho que é assim, né Aí, boa Tá, já temos aí Terra grossa Tá legal Beleza Vamos colocar lá Na... No chiqueiro No chiqueirão Dos porcos Vou colocar Letariamente aqui, galera Só ir tirando aqui, ó E colocando Tá, realmente Tinha que ter podisol, cara Porque o podisol aqui ia ficar show Só que não tem onde encontrar, cara Complicado Aqui Beleza Tá, fica assim Então Ok Podemos começar a construção Já Deixa eu fazer uma coisa bem simples, tá, galera Ahn... Eu vou levantar aqui Dois Três Quatro Cinco Cinco Coisa aqui Dois Três Quatro E cinco Eu acho que tinha que ser seis É, tem que ser seis, galera Aí, essa parte aqui do quinto Eu deixo lá em cima, ó Tá ok? Um, dois Três Quatro Cinco E seis Ou ainda Pera aí Eu vou deixar isso aqui Aqui em cima, ó, galera Aí, de baixo A gente tira E colocamos nas laterais Essa parte de baixo, tá Nesse nível No quinto Ó Aqui, ó Beleza Desse jeito Aí, agora vai ficar show Depois a gente só faz um telhado Completo Neles Tá Olha aí Assim Agora a gente faz um telhado Com laje O problema Vai ser Essa parte do meio Continuando aqui, galera Logicamente eu teria que fazer a mesma coisa aqui atrás, tá São seis Aqui são cinco Pera aí Cinco Beleza E aqui são seis, né, galera Três Quatro Cinco E seis Depois fica mais fácil pra gente Três Quatro Cinco E seis Colocar as lajes, tá Pra fechar o telhado Três Quatro Cinco E seis Opa, não Aqui é cinco Tá É Aqui Boa Agora aqui em cima Vou fechar aqui Então Tá certo isso? Não Aqui fiz um mais baixo, ó Vixe Ah, tá Tá certo ali, ó Eu errei mesmo Ficou bem estranho Ficou bem diferente aí, ó É aqui Beleza Deixa eu ver como eu vou fazer a escalagem Não sei se eu passo ela por cima, cara Acho que tem que ser por cima Lógico que vai ser por cima, né Só que eu tava pensando, tipo, passar Vezes por cima Nessa parte de baixo Aqui, ó Mas vai ter que ser por cima mesmo Então Bora Começar isso de uma vez Eu quero estar usando demais pra cá Eu quero estar ansioso pra ver como vai ficar Opa Deixa eu pegar esse de baixo aqui também Preciso pra ver isso daqui, galera Vai ficar Não Fala sério Olha só Só preencher aqui E aqui também E tá de boas, ó Vou passar isso aqui pra lá agora Vamos ver como vai ficar Galera, depois de terminar Olha só como que ficou Caraca, mano Eu achei que ficou muito massa Olha isso Ficou legal, né Tipo Ficou bem diferente Ficou um espaço grande aqui dentro Deixa eu colocar umas tochas Tá Não, acho que eu vou usar a lanterna Fica melhor, né Deixa eu fazer aqui então isso daqui Eu já crafto aqui as lanternas, ó Boa Caraca, só cinco? Fala sério Tá, eu vou colocar Aqui na frente Duas E aqui atrás Pro lado de dentro também, ó Duas, ó Beleza Sobrou uma Seguinte, galera Vamos jogar os portões aqui Colocar dois Porque sabe que, tipo Algumas coisas demoram É, são ruins pra Passar Ih, vou precisar de bem mais cerca Já acabou o carvalho esquecido Caraca, eu tenho que atar demais Tá, vamos procurar carvalho então Não sei pra que lado que eu vou, cara Porque, tipo, eu já limpei Tudo de carvalho que tinha aqui em volta Agora eu não sei Pra onde é que eu vou pegar, cara Vamos procurar aí Beleza, carvalho conseguido Vou colocar os portões aqui Vamos fechar Aqui no meio Já era, galera, ó Show de bola Muito bem Eu acho que tá feito então, né Agora se eu trazer os animais pra cá Eu vou ter que pegar As comidas que eles comem Pra conseguir arrastá-los Ixi, velho Não tem mais espaço aqui Também deixa eu guardar um pouco Dessas coisas ali Ah, tem parte do feno também Folhas eu não vou utilizar Esse daqui Tchau, tchau, tchau Esse aqui também pode ir pra lá Esse aqui pode ir pra lá Pode ir, pode ir Ok Só o fardo de feno então Pra Por aqui Vixe, eu vou ter que fazer o seguinte Cara, eu queria preencher tudo Mas tô vendo que não vai dar, né, galera Vai Não vai ter espaço Quer dizer, não vai ter Fardo de feno suficiente Eu vou colocar uns assim Aleatórios aqui Porque eu acho que vai ficar legal Então é melhor colocar lá dentro, entendeu Deixar assim então, ó Beleza Bom, vamos começar pegando Primeiro Bom, vou tentar trazer as ovelhas E as vacas Acho que vai ser meio difícil Porque elas estão todas juntas lá Né Então vou tentar trazer Uma ou outra Vai ser bem complicado E depois os porcos Aqui, ó Com cenoura Bora lá Aê, ovelhinhas Venho Acho que não vai ser tão difícil assim, tá Aqui uma de cada cor Então vou levar essas aí Bora lá Sigam-me Acho que não vai ser tão difícil Assim como eu pensei, galera Vai ser de boas, tá O caminho tá aberto aqui Do limpo e tal Só ir de boas Beleza Vou colocá-las aqui no primeiro Olha aí Cara, ficou bem mais fácil De conseguir trazer as ovelhas e tal Os animais Os animais e ovelhas Muitas vezes era bem difícil Tá, tá aí Todos aí Show Ótimo Agora vamos buscar os porcos Ah, também tem as vacas, né Deixa eu fazer mais Peno aqui Bom, como eu já levei ovelha pra lá Não tem mais necessidade De ter ovelha aqui Então significa que Não precisa estar aqui Vixe, tem quantas vacas Tá, eu tenho que me livrar das As ovelhas Talvez não me seguirem Junto com as vacas, tá Só tem duas vacas Caraca, velho É, só duas Coitadas Bora Deixa eu fechar isso aqui Beleza Vamos nessa Olha aí, galera Ótimo Bora lá É isso aí Agora solta os porcos E lá vamos Lá vamos Porcos Beleza Ah, não Eu coloquei as vacas Para pegar os porcos, cara Não Isso tá muito errado Vaca veio pra cá Vem pra cá a vaca É aqui Caraca, velho Nem tinha me tocado Aí, ó Beleza Agora sim Tá certinho Ótimo, então Eu curti, galera Achei que ficou muito legal Deixa eu arrumar Fazer um caminho diferente aqui, ó Modificar isso daqui Estragar essa grama Aqui tá muito bonita Ó, vamos deixar assim Danificado o terreno, tá Pra Parecer mais real e tal Beleza Aqui também A gente pode danificar um pouco, ó Até as Entradas aqui Desse jeito E pra cá também, galera, ó Vai ficar assim, tá Lembrando que o outro mapa aí Já tá com isso daqui Pronto, tá Tipo Vou deixar longe No final do episódio Não no início, entendeu Ó Show Beleza Então, tá E muito bem, galera Com isso, ficando por aqui Ok, muito obrigado por assistir Espero que tenha curtido Esse episódio continua, tá Do lado do mapa aí na descrição Então É nóis Valeu E até o próximo vídeo Então, galera Abração Falou Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti